Fala, Juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Por que os preços dos produtos eletrônicos estão caindo? Acompanhe com a gente. Com qualquer nova tecnologia, especialmente TVs, câmaras digitais, nós tendemos a ter uma redução acentuada dos preços desses produtos ao longo do tempo. O que eu vou procurar responder no vídeo de hoje é o seguinte. Mas por que isso acontece? Qual é a explicação econômica para a redução dos preços dos produtos eletrônicos? Os produtos eletrônicos, naturalmente, nós temos um aumento da demanda por esses produtos. Ou seja, há um deslocamento para a direita da demanda destes produtos. No entanto, há um deslocamento muito maior da curva de oferta. Ou seja, nós temos uma expansão na produção de produtos eletrônicos muito maior do que a própria expansão da demanda. Isto faz com que nós tenhamos uma redução dos preços destes produtos. Esta é apenas uma das explicações que justificam a redução dos preços dos produtos eletrônicos. Inicialmente, os preços dos produtos eletrônicos são elevados e comprometem uma parcela substancial da renda disponível das pessoas. Mas com o passar do tempo, o que nós observamos é uma queda considerável do preço destes produtos. Seja pelo argumento que já apresentei para vocês ou pelos quatro motivos que vou comentar aqui agora. Primeiro argumento, melhoria na tecnologia. Se nós observarmos, ao longo dos últimos 50 anos, nós tivemos um avanço substancial da tecnologia. E isso foi responsável para não dizer que a tecnologia é a força motriz da redução dos preços dos produtos eletrônicos. A lei de Moore, desenvolvida por Gordon Moore, ele que é cofundador da Intel, dizia o seguinte, que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses. Isso leva a um poder computacional em termos tecnológicos muito maior, garantindo com isso uma redução dos custos de produção. Portanto, essa melhoria, seja em microchips ou até mesmo no poder de processamento de dados dos computadores, garantiu tanto uma redução de custos, quanto melhoria da qualidade dos nossos produtos. Veja o caso das TVs. Portanto, o que nós tivemos foi um avanço tecnológico muito forte. E isso garantiu uma redução dos preços dos produtos eletrônicos. No entanto, fica aqui uma provocação. Provavelmente, para os próximos anos, o que nós teremos é uma desaceleração da lei de Moore. Segundo ponto, economia de escala. Quando novos produtos eletrônicos são lançados no mercado, as empresas geralmente têm inicialmente um volume de vendas menor e associado um elevado valor de investimento. Consequentemente, elas acabam cobrando preços mais elevados dos produtos e serviços, especialmente dos eletrônicos. No entanto, à medida em que o mercado se expande, ou seja, que elas aumentam o volume de produção, as empresas começam a diluir os seus custos fixos e se beneficiar do que nós chamamos de economia de escala. Pessoal, só um parênteses. Mas economia de escala diz respeito à redução do custo médio de produção à medida que nós temos um aumento da quantidade produzida, ou seja, um aumento da escala de produção. Quando isso acontece, redução de custo com aumento da quantidade produzida, nós damos o nome de economia de escala. Desta forma, pessoal, um outro argumento para a redução dos preços dos produtos eletrônicos está ligado aos benefícios trazidos pela economia de escala, ou seja, pela redução do custo médio de produção com o aumento da quantidade produzida e vendida de TVs eletrônicos e por aí vai. Aliás, falando em TVs, certamente se nós olharmos lá em 1954, o número de TVs vendidas era muito limitado. E se nós olharmos, por exemplo, para 2018, globalmente nós vendemos cerca de 221 milhões aparelhos de TV. O que dá mais ou menos um aparelho de TV para cada brasileiro, né? Terceiro argumento, concorrência. À medida que a demanda por produtos eletrônicos aumenta, tal como comentamos aqui no início, o que nós temos é uma penetração ainda maior de outras empresas, ou seja, a entrada de novos concorrentes e novas empresas fazendo com que haja um aumento da oferta e, consequentemente, uma redução de preços. O que eu estou colocando, pessoal, é que a entrada de novos concorrentes, a entrada de novos players, traz um efeito positivo especialmente para os consumidores, ou seja, isso traz o efeito de competição e um impacto negativo sobre os preços, mas o maior beneficiado desse processo são os consumidores. Veja o caso da Apple, que lá em 2001 lançou o iPod, lembra daquela primeira versão do iPod, o iPod Classic? Ele que era vendido a cerca de 400 dólares. No entanto, em 2005, a Apple já vendia o iPod Shuffle por menos de 50 dólares. Quarto ponto, discriminação de preços. Antes de falar sobre o processo de discriminação de preços, eu gostaria de falar aqui sobre algo que nós chamamos de estratégia de skimming. Quando nós falamos sobre estratégia de skimming, eu estou dizendo de uma estratégia que estimula a entrada de novos produtos num determinado mercado com preços mais elevados e que, com o passar do tempo, sofrem uma redução. Quando um novo produto, principalmente eletrônico, é lançado, As empresas acabam cobrando preços mais elevados para capturar a disposição a pagar de alguns consumidores. Entenda, alguns consumidores possuem uma demanda mais inelástica a preço. Geralmente são os amantes da tecnologia e que estão dispostos a pagar um preço mais alto simplesmente para ter a versão mais atualizada ou o modelo mais recente. No entanto, com o passar do tempo, a empresa começa a reduzir os preços deste produto. Uma vez que ela já capturou preços mais elevados daqueles que tinham demanda mais inelástica e agora, com a redução de preços, ela passa a capturar a demanda daqueles consumidores que têm uma demanda muito mais elástica e sensível ao preço daqueles produtos. Vamos utilizar aqui como exemplo os lançamentos de iPhone pela Apple. Certamente você observa preços mais elevados destes novos produtos justamente porque a Apple quer capturar a demanda das pessoas que são mais inelásticas, ou seja, que estão dispostas a pagar um preço mais alto justamente por terem o produto mais novo, a melhor tecnologia ou até mesmo o símbolo de status. O que é interessante, pessoal, deste nosso último argumento é que as pessoas nem sempre se condicionam sobremaneira a preço, ou seja, alguns consumidores priorizam qualidade e os recursos da nova tecnologia e para isso estão dispostos a pagar um preço mais elevado. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que você tenha entendido o que está acontecendo com o mercado de eletrônicos ou até mesmo a estratégia de preços adotadas por algumas empresas, especialmente na área de celulares. Valeu! Tchau! 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 Tchau!